E aí galerinha, beleza? Tô aqui com mais um vídeo de Anime Leste Stand no canal Sim, gente, Anime Leste Stand E hoje eu vou estar trazendo aqui tudo da atualização, o update 3 que vai acontecer aí É, gente, vai acontecer o update 3, porque vocês viram que aconteceu o update 2 Já tem muitos Snackpicks aí, que eu vou estar falando sobre isso aí, ó Snackpicks, vamos aqui, ó, porque o update log, vocês viram que sempre meia-noite 21, meia-noite aí É, basicamente, sempre traz novo código e sempre eles resolvem uma coisa Então, portal de bug foi resolvido, então, tava tendo bug de portais e agora foi resolvido Aqui, gente, ó, no Snackpicks, Snackpicks, né, Snackpicks, vamos falar Aqui tem várias maneiras aqui de vocês conseguirem saber, ó Com certeza que a Bulma vai vir nessa update 3, a Bulma é certeza mesmo Por que eu tô dizendo a Bulma? Porque a Bulma é um personagem de Farming que te dá muito dinheiro Que você já sabe, já tem o Speedo Ego, já tem outro personagem lá Tem outros personagens, tem também a Aido, né, a Aido também E além de dar buff, ela te dá farm de dinheiro É claro, com certeza esses personagens já tem, mas aí a Bulma, vocês sabem Tipo, pra quem já jogou Aulstar, essa é uma junção de Aulstar com a anime adventriz E sabe que a anime adventriz aconteceu aquilo E aí, nesse Snackpicks, nesse Snackpicks, né, então, é simples, é fácil Vai vir, ó, ele fala sempre que é 3 em 3 semanas Então, como teve agora, ocorreu agora na semana anterior Eu tenho pra mim que vai ter um mini update essa semana Nesse sábado e domingo, como hoje já, é, nesse final de semana agora Que nós estamos E na próxima semana vai ter a update 3 Mas eles podem mudar, né, podem trazer Mas provavelmente é que eles tragam a próxima update na semana que vem Então, gente, ó, vai vir a Bulma, vai vir outros personagens Muita gente aqui, é, comenta nos comentários, gente Pra você achar qual é o personagem Com certeza vai vir personagens, é, celestiais do Bonner aí Do Bonner especial aí E também, ó, tá vendo a Bulma, já tenho certeza aqui A Bulma é nova E aqui vai vir muitas coisas, tá vendo? Então, como vocês viram, eu só falto pegar dos portais Eu só falto pegar um personagem que tá complicado pra mim Mas se mais em relação, gente, vamos falar mais sobre esses anunciamentos Que vai vir, se mais em relação Mas vamos entrar no jogo a partir de agora Tá vendo aqui, ó, então Esse Blast Pot aqui, trouxe um novo código que eu estou trazendo aqui E também vou falar mais sobre essa atualização que vai vir Essa mini update vai vir, ó Mil esmeraldas e 5 Andi, 5 Spirit Shard Então, 75 milhões de code E mil esmeraldas e 5 Spirit Shard Beleza, então, partiu Vamos pro jogo, vamos falar mais sobre essa atualização aí Top demais que vai vir aí Mini update nesse fim de semana E big update no próximo fim de semana Beleza? Pronto, galerinha Cheguei aqui no jogo já Rapidão, rapidão Então, vamos falar Gente, ó Já vem de certeza que vem a Bulma Certeza que vem um personagem Que eu digo Diga de passagem Já estão trazendo muitos spoilers Muitas fotos E, claro Aí no Snakes Ele vai trazer ao longo da semana Eu tô com 16 de 1 Porque quando você colocar esse código Eu vou explicar porque ele é muito grande Pra quem não assistiu Vai lá e assiste Você vai ganhar 15 Snackpicks Se você usar o código Vou trazer dois códigos aí 15 Snackpicks 15 Simplesmente 15 Erros Que aí dá pra você girar as passivas As melhores passivas Porque vocês sabem Vou girar uma passiva aqui Só vou mostrar pra vocês Vou colocar em qual personagem que eu sempre uso Esse aqui tá bom Esse aqui tá bom Esse aqui tá bom Esse aqui tá bom Esse aqui o Red Vamos colocar nesse Não O Flash também não Que eu não vou usar o Minato Por enquanto O nome é Minato Eu não vou usar Mas eu vou trazer o código E depois eu vou usar em outro personagem Vamos lá Esse código aqui É basicamente muito grande Blast Spot Blast Spot Ó vou colocar aqui Que é mais fácil Ó pra você entender Blast Spot Open 75 mil Visites Visite Code Monster Beast Sub-D Toruki Esse código vai te dar Simplesmente Mil Esmeraldas Esse código vai te dar Mil esmeraldas Então esse código novo saiu Porque teve 75 75 milhões de visitas No jogo Um jogo que praticamente Pode crescer muito mais Claro Se o dono querer Aí Como eu falei pra vocês Eu no portal Eu só preciso Conseguir Pegar o Yuta E o Yuta Tá praticamente possível Pra mim E aí Depois eu já consegui Todos os personagens Aí Beleza Então Blast Spot 75 mil 75 mil Visites Code Monster Também O dono tá dando Muitos spoilers No Snicks Aqui Que vai ter Quest Vai ter mais Um story novo Vai ter mais Challenges Que no caso é Desafios Vai ter também Mais aqui Infinite Mode E claro Vai ter uma Vamos se Dizer uma reformulação Aqui no jogo Aqui vai ter Uma reformulação Porque aqui Só fica de noite Por exemplo E aí No jogo Gente Aqui por exemplo Eu quero Vou gastar aqui Ou juntar Para a próxima Atrização Porque vocês sabem Que é muito difícil Você conseguir Errou Usar aqui Só se for com código Mas todo dia Ele está Não estão Trazendo código Isso A boate Aqui Pronto Vamos colocar Na boate A isto Um Dois Elemental Master Vamos ver Quase melhores Deixa eu ver Aqui Elemental Master Ele te dá Mais 5% Damage Durações Vamos tirar Esse aqui Vamos tirar Esse personagem Vamos aqui Na aceleração 3 Vamos gastar Todos aqui Era o melhor Aquele mesmo Ó Alcênix Esse Esse Alcênix É 75% Mais de damage Critical chance Mas sem Critical damage É Se você for No Overload Ele dá Mais 375% Damage Mais 5% De range Menos 15% De segundo Por ataque SPA E mais um É Implementação Esse personagem Aqui Pronto Aqui já estou Com 8 Agora vamos Sair aqui Pronto Sair E esse personagem Esse Aqui ó Essa passiva Que eu queria Mostrar pra vocês Esse Overload Eu consegui Com Gojo Aí com Gojo Ele dá Simplesmente Um dano Surreal Absurdo Vocês me perguntam Mas você tem Game Pass Lógico que não Ó Vip 1 É 499 Obooks VIP 2 999 Obooks VIP 3 É 999 Obook É o Multi Puck E start Quer dizer VIP 3 Não É É Como é Que eu posso Dizer É Aqui É Simplesmente Mais uma Montaria Quer dizer É o que Nossa senhora Então Eu não tenho Robux Pra comprar Essas Game Pass Mas a Game Pass De Game Pack Sei lá Logicamente Craft Gente Pode vir Craft Pode vir Trade Pode vir Tanta coisa Só que Depende Só do dono O dono Tem que mudar Muito Vocês me perguntam É bom Formar AFK No começo Era Mas agora Não é Não é bom Então Ó Colocaram Esse código Blast Spot Vamos Mais um código E é Esse código Aqui Que eu consegui Rehose Que eu consegui Rehose Então Blast 100k Favorites Code Blast 100k Favorites Códigos Não sei Por que Sempre Blast Mais um código Aí Então 10 Rehose 15 Rehose E Uma Reset Tree 200k Members Insane Ponto Desclamação Vai te dar 1500 1500 Simplesmente Esmeraldas Muitas Esmeraldas Eu estou com 2183 Já consegui Muitos personagens Aí É É O Roy Aí Muitos personagens Aí Consegui Gojo E aí Foi evoluindo Claro Por isso Evoluir Mais Preciso Mas Eu preciso Fazer Muitas Quest Aí Também As Quest Tem Permanente Claro Vocês Tem que Conseguir E Aqui Com certeza Você Não Ganhar Rehose Às Vezes Ganha Às Vezes Não Ganha É Meio Então é Isso Gente Deixa O like Compartilha Se inscreve no canal Ativa O sininho Para mais Vídeo De Simplesmente O nome Do jogo É Anime Last Stand E o Link Do jogo Está Na Descrição Do Vídeo Então é Isso Valeu Tchau Tchau